Meu Deus, o Luda fica me chamando pra sair! Calma, calma, calma! Cabelo ok! Maquiagem ok! Tudo ok! Sim, vamos nos encontrar! Sim, sim, sim! É mesmo, queridinha! E essa unha aí que mais parece a cabucana a areia do gato? Ah, Luda, demorou três anos! Você me chamou a maçã e agora eu tô com a minha sua cagada! Meu Deus do céu! Tá bom, tá bom! Não precisa chorar não! Calma, calma! Entra lá no canal da Kim, vê os vídeos de Kit de unha que ela fez e ela vai te ajudar a ter moinha bonita, beleza? Aí você vai pro teu encontro, vai dar tudo certo! Eu aí, posso falar nada! Tá chorando! Então é Natal! O que que o vídeo de hoje tem a ver com Natal? Nada! Gente, tem muita coisa legal que vocês vão gostar! Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já cliquei muito em gostei aqui embaixo! Esse vídeo aqui chegando, hein? Tem, 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 tem! 60 mil curtidas! Eu sei que é mamãozinho com açúcar pra vocês, hein? Vocês conseguem de boa, então já vão clicando aqui, ó! Clica agora pra não esquecer de clicar depois! Se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui! Comenta aqui embaixo que outras coisas que vocês querem nos Kit de unha! Me segue no Instagram pra matar a saudade durante a semana, nos dias que não tem vídeo, nos dias que tem vídeo tem foto lá também! Propósito, me segue em todas as redes sociais, tá? Tá tudo aqui embaixo, só você clicar e seguir! Compartilhe com todos os seus amigos e vamos nessa! Sabe o maior problema que as pessoas que gostam de glitter enfrentam? Olhar o potinho e achar que aquilo lá brilha muito, só que daí na hora que vai passar na unha, é um brilho ali, outro brilho ali, outro brilho cá... Não tem nada a ver com o que você tinha em mente! Se você, como eu, gosta de muito brilho, eu vou te mostrar como fazer em casa do jeito bem rápido e bem fácil e vai ficar muito mais brilhoso do que qualquer glitter que você tem em casa! Primeiro você vai pegar a sua base, o seu top coat, qualquer esmalte transparente que você tenha na sua casa, vai pegar o pincelzinho dele mesmo e vai encostar ali no glitter que você vai passar! Aí é só você colocar na unha! Ele vai ficar um pouquinho mais grosso, mas você vai conseguir espalhar certinho todo o glitter em cima da unha! E vai ficar maravilhoso! Você pode fazer também com outro tipo de glitter, pode fazer com maquiagem, pode fazer com outras coisas, e cada um vai dar um efeito diferente, mas vai ficar muito, muito legal! E agora é uma outra dica pra você decorar as suas unhas com uma ideia bem diferente e bem fácil também! E primeiro você vai precisar de uma dessas redinhas aí, ó! Ela vem em vários lugares, você vai olhar na sua casa, com certeza você tem alguma coisa que tá enrolada nisso daí! Vai passar o esmalte que você quer que fique embaixo, vai esperar ele secar, e aí você vai passar outro esmalte em cima! Lembre-se de apertar bem a redinha em cima da unha, e não passar em excesso em lugar nenhum! Vocês viram que na minha pontinha ficou em excesso? Então, onde você coloca muito esmalte, ele não marca direito! Você vai continuar segurando a redinha mais um pouco, até ele dar uma secadinha! Porque se você tirar logo que ele tiver molhado, ele vai se espalhar e não vai ficar praticamente marca nenhuma! Então eu espero ele dar uma secada, dar uma apertada a mais na redinha, e aí você tira e vai ficar esse efeito escama de cobra! Fica muito legal! E você pode fazer muita arte na sua unha com essa técnica aí! Se você tem aquele casamento pra ir, aquela festa aí, a única unha que você queria que não quebrasse, quebrou e tá tudo grande e uma curta, não se preocupe, não chore, tem uma solução! Pegue uma garrafa pet, dessa de Coca-Cola transparente, vai bem nessa partezinha de cima, que tem um plástico mais arredondado, tire a medida da sua unha, então vá cortando aos pouquinhos desse jeito aí, ó! Primeiro eu tirei uma medida que eu achei que era mais ou menos, coloquei sobre a unha, tirei a medida, também dei uma apertadinha arredondada no formato da unha, pra tirar a medida bem certinho, e depois não ter surpresas! Quando eu vi que ficou no tamanho certinho, aí sim eu apertei bem esse plástico, pra ele ficar bem arredondado, desse jeito aí! Cortei a parte de cima bem arredondada, pra não machucar a unha na hora de encaixar! Cortei a parte de baixo também, pra não ficar aquela coisa extremamente comprida! Posicionei de novo na unha, pra ver se ficou certinho, só pra dar aquela última confirmada, né? Que nunca é demais! E aí, agora pra ele ficar mais natural na sua unha, você vai precisar lixar essa parte que vai encaixar na unha, não a parte da ponta da unha, entendeu? A parte do encaixe! Lixe bem essa parte, pra deixar bem fininho, assim você não vai conseguir ver a divisória que tem entre o tipo de garrafa pad e a sua unha! Essa parte de acabamento é totalmente com você! Quanto melhor você lixar, quanto mais bonitinho você deixar, mais certinho vai ficar a sua unha, e mais bonito vai ficar! Depois disso é só você passar uma base molhada na unha, e colocar a tips, assim ela vai durar um ou dois dias, é basicamente o que você precisa pra ler na sua emergência, ou você pode colar com alguma cola especial para unhas postiças. Se você não tiver nenhum desses e quiser que dure, você pode usar uma super cola, mas eu não recomendo muito, porque ela dá uma prejudicada sim na saúde da unha de vocês, tá bom? Então tomem sempre cuidado! Depois que você colou a tips, dá mais uma lixadinha ali em cima, pra ficar bem retinho, passe uma base bem boa em cima, pra deixar mais liso ainda, e depois é só você passar o seu esmalte e ser feliz. Não, gente, não dura tanto quanto uma unha em gel, ou uma unha de porcelana, porque não tem aquela camada que vai em cima da tips, mas já é muito boa, fica bem natural, perfeito, super fácil, e sem gastar nada. Próxima ideia, pra quem gosta de embalada, gosta aí nesses lugares assim, que tem luz negra, é pra você fazer um esmalte que brilha no escuro. Primeiro você vai precisar de um esmalte, pode ser uma base transparente, mas eu tô usando essa cheia de glitter aí, porque é esse, porque eu acho que vai ficar mais legalzinho, e estou apertando um marca texto em cima. Eu tô usando o amarelo, porque é padrão, e eu quero que vocês vejam, mas você pode usar sim o cor de rosa, pode usar o azul, o verde, o marca texto que você tiver na sua casa, da cor que você quiser que fique o seu esmalte. Vai espremer todo o tubinho, todo o refratário lá dentro do esmalte, vai mexer bem, e ele vai ficar desse jeito aí. Durante o dia, uma basezinha a mais, na luz negra, vai brilhar totalmente. Só cuidado pra não borrar na hora de passar, ou não pegar, porque tudo vai brilhar, mas fica muito legal. Próxima dica, pra aqueles dias que você tá pintando esmalte com pressa, sabe, eu tenho três minutos pra sair, não quero ir com a unha toda cagada, vou pintar a unha, mas aí, enquanto você tá terminando de se arrumar, você borra tudo, porque a unha não secou direito. Então, pra você acelerar o secamento da sua unha, é muito simples, é só você pegar um potinho com um pouquinho de gelo e água, bem geladinho, colocar na sua unha lá, cuidar pra não encostar as unhas nos cubinhos de gelo, né, e não borrar tudo, mas deixa lá por alguns segundos, assim, uns 10, 15 segundos, e você vai ver que a sua unha vai secar muito mais rápido. A mesma coisa foi feita em verso, se você estaca a unha e você colocar na água quente, o seu esmalte vai derreter mais fácil, vai borrar mais rápido. Então, nada de tomar banho na água quente depois de pintar a unha, beleza? Um beijo, Feliz Natal! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho